Apagão atinge Norte e Nordeste e tem reflexo em São Paulo e Miras. O Supremo vai julgar amanhã o habeas corpus preventivo de Lula. Briga entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso interrompe sessão do Supremo Tribunal Federal. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório, feche o seu escritório de advocacia. O presidente Temer diz que Estados Unidos vão suspender sobretaxa do aço. O Comitê de Política Monetária reduz a taxa básica de juros pela 12ª vez seguida. Papa Francisco telefona para a mãe de Marielle Franco. Novas imagens mostram vereadora deixando a Câmara do Rio no dia do crime. Diretora de Iluminação Pública da Prefeitura de São Paulo é suspeita de favorecer empresa em contrato bilionário. Um dia depois, a grande São Paulo ainda sofre as consequências do temporal. A dor de quem testemunhou a tragédia dentro de casa. Não vi mais a cadeira da minha mãe, não vi mais a minha mãe. O sofrimento com a perda da única filha. Quando eu corri para pegar ela, ela afundou, meu Deus do céu. Levasca histórica afeta 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Facebook perde 50 bilhões de dólares e o dono assume erro no escândalo de vazamento de dados. O presidente do Peru renuncia após ser acusado de receber dinheiro da Odebrecht. De Moscou, a preparação do Brasil para enfrentar a Rússia. Levou quase o dia todo aqui em Moscou. Vai ser assim na quinta e na sexta, quando o Brasil enfrenta os donos da casa. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. 50 dias de tiroteios. Este é o resultado de uma disputa entre milicernos e traficantes que aterrorizam a zona oeste do Rio. Você vai ver agora imagens impressionantes e exclusivas da guerra que tomou conta das ruas da Praça Seca. A cidade de São Paulo acordou hoje ainda marcada pelos estragos provocados pela forte tempestade de ontem. Centenas de famílias estão desabrigadas e muita gente passou o dia contabilizando os prejuízos. A terceira vítima do forte temporal que caiu ontem em São Paulo é um bebê de um ano e oito meses. Uma parte do barraco em que a criança morava foi destruída. A menina caiu num córrego e foi arrastada pela enxurrada. Este começo de outono continua marcado por pancadas de chuva na maior parte do país. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas avançando pelo interior do Brasil. A frente fria no oceano que causou temporais e transtornos em São Paulo já perde força no estado. Agora está na altura do Rio de Janeiro, onde deve chover forte, assim como no Espírito Santo e em Belo Horizonte. A capital mineira ainda terá situação complicada nesta quinta-feira, com muita chuva à tarde e 28 graus. Em São Paulo, 27. Dia chuvoso também em Vitória, com 29 graus. Faz 31 no Rio, onde as pancadas serão passageiras. A região norte terá um dia de chuvas rápidas. No centro-oeste, ventos em altitude podem provocar trovoadas e até queda de granizo na metade sul de Goiás. Em parte do Rio Grande do Norte, incluindo a capital, e no Rio Grande do Sul, são as massas de ar seco que deixam o tempo firme. Natal terá máxima de 31 graus. Porto Alegre, 28. Faz 32 em Manaus. Daqui a pouco, estudantes terão 30 minutos a mais para responder as questões da prova do Enem. Morre nos Estados Unidos o responsável pelos ataques à bomba que mataram duas pessoas no Texas. É já já. Foi exonerada hoje a diretora do Departamento de Iluminação da Prefeitura de São Paulo, Denise Abreu. Uma conversa gravada em áudio sugere que ela teria recebido propina para favorecer o consórcio vencedor de uma licitação bilionária. Os secretários Marcos Penido e Júlio Semeghini negam qualquer envolvimento irregular com a Eletropaulo ou outra empresa. A defesa de Denise Abreu não quis se pronunciar. A Prefeitura informou que a ex-diretora registrou em cartório um documento no qual declara desconhecer qualquer tipo de envolvimento ilícito entre os secretários citados com a Eletropaulo. A FM Rodrigues disse que não cometeu nenhum ato irregular. Morreu, segundo a polícia americana, o autor dos ataques à bomba que deixaram dois mortos e pelo menos quatro feridos em Austin, no Texas. O Congresso do Peru aceitou agora há pouco a renúncia do presidente Pedro Pablo Kuzinski, que decidiu deixar o cargo um dia antes da votação do impeachment. Kuzinski é acusado de receber dinheiro da Odebrecht e por um escândalo de compra de votos. 70 milhões de americanos estão na rota de uma tempestade de neve que chegou aos Estados Unidos hoje. Escolas e repartições públicas foram fechadas em Nova York. Nos aeroportos, mais de dois mil voos foram cancelados. E o La Rocha? O Supremo Tribunal Federal julgará amanhã o pedido que tenta evitar a prisão do ex-presidente Lula. Durante a sessão de hoje, o clima esquentou e os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso bateram boca. Em instantes, a Pagão atinge 13 estados do Norte e Nordeste e tem reflexos no Sul e no Sudeste do país. Novas imagens mostram Marielle Franco deixando a Câmara de Vereadores do Rio horas antes do crime. A gente volta já já. 13 estados do Norte e Nordeste do país ficaram sem energia elétrica na tarde de hoje. Cidades do Sul e do Sudeste também foram afetadas pelo apagão. Em São Paulo, a falta de luz atingiu bairros da Grande ABC e das zonas leste e norte da capital paulista. Uma reunião está sendo realizada no Operador Nacional do Sistema Elétrico, que fica no Rio de Janeiro. O repórter Léo Santana está lá. Boa noite, Léo. Já se sabe exatamente o que teria provocado esse apagão? Obrigada, Léo. Os equipamentos doados pelo governo federal durante a Olimpíada não tiveram o contrato de manutenção renovado. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que avalia se vai religar as câmeras cedidas pelo governo federal, mas não disse por que o contrato não foi renovado. Novas imagens obtidas pelo SBT Brasil mostram a vereadora Marielle Franco na Câmara de Vereadores no dia do crime. O presidente Michel Temer está a caminho do Rio de Janeiro para reunir-se com o interventor, o general Braga Neto. Boa noite, Fernanda. O presidente já chegou ao aeroporto Santos Dumont? Em Brasília, o chamado Conselhão discutiu propostas sobre segurança pública. O governo diz que vai liberar dinheiro para financiar a intervenção no Rio de Janeiro. Só não se sabe ainda de onde sairá este recurso. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O presidente Michel Temer disse hoje que os Estados Unidos vão suspender a sobretaxa sobre o aço brasileiro e abrir negociações. O Comitê de Política Monetária baixou para 6,5% ao ano a taxa básica de juros. A decisão pela queda de 0,25 ponto percentual foi tomada por unanimidade e coloca a taxa no menor índice até hoje. O motivo foi a inflação mais baixa que o esperado e os indicadores que mostram a recuperação da economia. O Ministério da Educação publicou hoje o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio, que está marcado para novembro. No segundo dia de prova, os estudantes terão mais tempo para responder as questões. E haverá também um maior rigor para isenção na taxa de inscrição. Na seleção brasileira, pela primeira vez, o técnico Tite teve todos os jogadores no treinamento. De Moscou, o repórter Sérgio Uchi mostra agora os preparativos para o amistoso contra a Rússia, que pode ser disputado com neve. Os amistosos contra a Rússia e a Alemanha fazem parte de um plano da Comissão Técnica para adaptar os jogadores ao país sede da Copa. E há um adversário que pode ser, de novo, uma pedra no sapato para a conquista do hexacampeonato. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.